Olá, bom dia! Com muita alegria e amor no coração. Hoje eu vim aqui para desejar para todas vocês, mamãe, um feliz dia das mães. As minhas inscritas aí do canal, que são mamães, desejar aqui para vocês, que vocês tenham um lindo dia. Afinal de contas, todos os dias é dia das mães, mas temos aí um dia especial que é comemorado no dia 8 de maio. Então, dia 8 de maio, eu quero deixar aqui o meu abraço, o meu carinho, a minha dedicação para todas as mamães. Feliz dia das mães, continue aí firmes, pacientes, com muita fé, muita saúde. Eu desejo que vocês tenham toda a saúde e amor do mundo. Um feliz dia das mães para todas as mamães. Mãe, eu te amo. Minha mãe se chama Anália. Eu quero deixar aqui um beijo em especial para minha mãe Anália. Beijo, mãe, eu te amo. Eu quero deixar aqui esse lindo coração de uma forma de dizer para todas as mamães que vocês também são especiais para mim. Então, mãe, eu te amo. Feliz dia das mães para todas as mamães aí do meu canal. Um beijo para todas as mães do mundo e do Brasil todo, com esse coração lindo e vermelho para representar a minha gratidão e o meu carinho para todas as mães nesse dia tão especial. Muito amor, muita saúde, muita dedicação e felicidade para todas vocês. Um grande beijo da professora Edileuza. Mas antes de tudo, não se esqueça de se inscrever, deixar o seu joinha e o seu like no meu canal. Um grande beijo. Feliz dia das mães com muita saúde. Um abraço virtual. Tchau, tchau.